E aí pessoal, estamos aqui mais uma vez fazendo vídeo para vocês, no canal Natureza em Destaque no YouTube. Deixe seu like nos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações que estaremos aí, sempre postando novos vídeos, mostrando a nossa natureza para vocês. E a ave que estamos mostrando hoje no nosso vídeo é o Socozinho, é assim que essa ave é conhecida, uma ave muito discreta que habita a Caatinga e as imagens foram registradas aqui na Caatinga Pernambucana, no município de Santa Cruz do Capibaribe. Uma ave discreta que utiliza sua camuflagem, as margens de áreas alagadas para capturar peixes e pequenos insetos, que ficam às margens de áreas alagadas. Nessas imagens você vê o Socozinho pousado em um pequeno arbusto, à margem de um açude. Ele observa a sua volta, à procura de ver movimento de alguns peixes ou de pequenos insetos que sirvam de alimento. Outra imagem dele aí, ele se camufla muito bem em meio a galhos secos de árvores. E nessa imagem, aí ele já voou e pousou em outro arbusto, em uma pequena ilha, no meio do açude. Ele observa e desce para o solo, onde inicia uma procura e começa a usar suas técnicas de camuflagem. Veja como ele se abaixa e anda às margens do açude à procura de peixes. Ele chega a ficar vários minutos imóvel, para que os peixes não notem sua presença e se aproximem. E aí ele usa o seu longo pescoço e o seu bico pontiagudo para fazer a captura e assim se alimentar e sobreviver. Observem aí, como ele se posiciona e tenta se camuflar atrás de pequenos galhos secos caídos à beira da água. E fica totalmente imóvel. Durante um bom tempo, à espera de alimento. Aí ele segue caminhando, naquele ponto onde ele estava não conseguiu capturar nenhum alimento. Então, onde ele vê qualquer movimento de algum peixe na água, ele sai assim, dessa forma, bem discreto, bem camuflado às margens da água e segue sua procura, até encontrar algo que sirva de alimento para ele. Vejam só. 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 Amém. E aí nesse trecho, veja, é possível notar o momento em que ele captura uma de suas presas. Olha a rapidez. Correu na sua frente, ó, rapidamente ele pegou e já engoliu. É isso aí pessoal, esse é o Socozinho. E não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Também se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que a gente postar um novo vídeo. Valeu, abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí